Há uma visitação do Espírito Santo de Deus Há anjos sendo liberados Para irem em lugares que você não imagina Há pedidos que serão apresentados durante estes dias Aonde cada vez que você passar por esta porta O anjo vai O anjo vai O anjo vai Há nomes que serão trocados Por isso eu te falo Passe por estas portas Como se fosse a última vez que você estivesse passando Você não sabe se você vai estar aqui nas próximas portas abertas Você não sabe se você estar aqui da mesma forma Com que você está nessa oportunidade Por isso eu te falo Passe por estas portas como se fosse a sua última vez Venha todos os dias a este culto Buscar a presença do Pai Como se fosse o seu último pedido diante do Senhor Porque o Senhor está disposto Porque o Senhor está disposto Porque o Senhor está disposto A velhas ceias A fazer A lavaceias E o Senhor assim o fará E o Senhor assim o fará Em o nome do Pai Em o nome do Filho Em nome do Espírito Santo de Deus Entrego a minha vida a Ti Sou totalmente Teu Que os meus anseios Sejam os mesmos que os Teus Quero ser igual a Ti